Eu quero comer em Burger King. Eu quero comer em McDonald's. Eu quero comer em Chucky Cheese's. Eu quero comer em Kentucky Fried Chicken. Eu quero comer em Duna Einstein. Eu quero comer em McDonald's. Para persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu quero comer em McDonald's. Eu quero comer em McDonald's. Obrigado. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu te disse que não ia ser consultado. Ei, Nandi, senta-se. Ok, não tem necessidade de se divertir. Eu só vou sentar aqui no terceiro lugar. Se você me precisa. Esse medicamento é conto indicado em casa de suspeita de dentes. O que foi? Cadê a porta? Vai ser aí, ué. Não tá vendo o desenho da porta? Você devia ter cortado com a serra elétrica. Eu vou cortar. É mesmo? É. Então vai pegar a serra elétrica. Tá, eu vou. Eu já saquei. Ah, não brinca! Em caso de câncer, tuberculose, cegueira, calvície, carinê, coceira no seu, suspeita de dengue. Um médico deve ser consultado. Leia a bula. É. A gente está. Vamos ver. É. É. Beleza. É. 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 É.